Falei pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia no CSGO.net. Tô com o Todão. Dá um oi aí, Todão. Ó, Vê. Pessoal, hoje temos 1.400 dólares. Todão, o que que a gente vai abrir hoje, cara? Ô, vamos abrir, cara. Jason, o tempo que a gente não abre, ó? Mano, eu pensei que eu comecei de um jeito louco pra caralho, abrindo duas luvas, cara. Vambora. Cara, não façam isso, mano. 500 dólares dá pra você... Isso aí é loucura, galera. Cara, 500 dólares dá pra você abrir muita caixa. A chance de eu sair em produtos é gigantesca. As caixas de luva e a caixa de faca não tá compensando. Tá muito cara, velho. Tá muito cara a caixa de luva. E pra quem colocar 500 dólares aí, na espécie do código, 5 frente e outra. Tem vários vídeos no canal do Pandem. É só acessar lá e ver que tem profite com caixa barata. Não faça o caixa. Você vai tirar o de 5 mil dólares e não funciona assim. Lembrando, pessoal. 5 frente, brinde garantido. Tu começou as entregas aí. Esse vídeo vai ter comprovação também. Aí no final do vídeo. Cara, lá fora, 400 dólares não é muita coisa pra eles. Por isso que, como o site é internacional, eles aumentam, estão ajustando. Porque realmente tá aí numa época aí que tá tudo caro. Porém, cara, pra gente é muita grana. Tá ligado? Pra gente é muita grana. Então, cara, toma cuidado quando for abrir essas caixas. Você pode abrir uma dessas que é uma luva de 60 dólares. E a chance não é pequena. Se você usando o bônus abrindo outras caixas, aí, cara, praticamente aí a chance de você profitar é muito maior. Tipo, se eu depositar mil dólares aqui com 5 frente, eu ganho esses 400 dólares de bônus. Ainda ganho uma faca garantida do canal. Se você ganhar, você pode ganhar até 1.500 reais no Pix aí do canal de brinde garantido aí, extra aí. No mínimo que você vai ganhar deposição no mil dólares é um item de mil reais ali de brinde, cara. Então, mano, você já sai ali com 700 dólares quase de profite, cara. Ali de... pra você poder sair no profite ali. Porém, aqui, ó. Se eu abrir essas duas, eu vou tá... É, bora lá. Bora lá. Vamos torcer pra dar bom. Vamos torcer pra dar bom. Pode ser que dê bom. Pode ser. Se você aumenta o valor, aumenta a chance de vir coisa boa. E se ficasse na outra, era melhor. Cara. Foi péssimo. Essa da esquerda pagou. Essa foi péssima. Só que, mano, você sabe o que é engraçado? É. A gente não tá no prejuízo por causa do bônus. É verdade. O bônus salvou. Temos 700, 360, temos 1.100 dólares. O bônus salvou. Só que a gente jogou 300 dólares de bônus no lixo, tá ligado? Sim. Então a gente pode vender essa, abrir mais uma. Ou tentar profite outras caixas. Vou tentar outras caixas. Temos duas luvas no inventário, cara. 300 dólares, tá bom? Tentar. Vou tentar alguma... É, eu ia falar um jiggle, mas tá bom. Bora, bora depois tentar um pouco na jiggle. Essa daqui também é uma caixa que é bem difícil. Vem bastante ela, pra ser sério. É a caixa win que o pessoal mais ganha no site. Porém, é bem difícil, cara. E a hora que vem também, meu filho. Você pode abraçar a mãe, vai abraçar o pai. Né? Porque é 400 dólares. Quantas jiggle? 5. Essa daqui, mano, eu ia te falar que eu ganhei poucas vezes na minha vida aqui nesse site, cara. Essa daqui é muito difícil. Recentemente eu vi um cara ganhando 3, cara. Porque ele abriu muita, tá ligado? Não veio. 2,95, todo. Não veio. Mano, Jason. Jason. Jason? Ah tá, Jason tá aqui. 4, 5, 10. 10. 10, gente. 60 dólares. Mano, essa daqui eu já ganhei muita coisinha legal nessa caixa, tá? Já ganhou várias flips nessa negócio aí. Ela mudou. Nem sempre ela foi flip, se eu não me engano. Nossa. Nossa. Cara. Cadê aquele botão que tinha de adicionar o contrato, tá ligado? Ah, tem aqui ainda. Sim. 29 dólares. Foi prejuizaço. Ah, pra dar pra você. Ah, era do gelo. 4, mano. Era do gelo. Era do gelo chegou ao fim, né? Não existe mais. Triste. Tudo que é bom acaba. Slate. É barato, né? É. Cara, 184.56. Felipeira. Felipeira, a caixinha dele é massa. 3. É isso. A próxima caixa é só. E o resto... E o resto vai fazer o seguinte. Daqui, morda louco lá. Abriu, não viu? Ô, meu Deus. Para, velho. Nossa, se parasse, mano. Qual caixa? Você vai fazer aquela loucura. Abre 4, 5 de cada aí. Mas qual caixa? E a torre? Você que faz. Eu acho que não vai dar bom, não, mano. Já passou a época que isso aqui dava certo. Você não estava confiante, não? Hã? Não estava confiante, não? Ah, já passou a época que isso aqui dava bom, velho. Hoje em dia eu estou bem zicado. Vamos ver. Está querido o Adão. Né? Andando muito o Adão. Olha isso. Nossa. Cara, 830, estamos no prejuízo, cara. Vamos com um bônus, a gente está no prejuízo, que a gente arriscou muito. Vamos fazer contrato, fazer skin barata. Barata entre aspas, né? Porque o dólar está 5,40. Tipo, qualquer coisa que é 40 dólares. É a compra do mês, cara. Ai. 38 dólares. 61? Tá bom. Um rim. É vinte e sete e vinte. Ah, vinte e sete. Temos nove bônus points, cara. Vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir nove bônus points, a gente vai ganhar dinheiro para abrir uma caixa win e vai vir o item win, na win. É. Só que não. Um dólar para cem? Sim. Qual? Asimov. Dependendo, pega uma. Verdade. No. Quase. Mano. Pessoal, vamos finalizar esse vídeo hoje fazendo um contratão. Próximo vídeo é de comprovação de entregas, beleza? Vai sair hoje pelas dez horas. Esse vídeo aqui hoje é de contratão. Mano. E aqui. Caso der muito ou ruim que vier, se vier a 200 dólares, no próximo vídeo vocês vão ver a continuação, aproveitando que vocês estão vendo o dólar. A gente vai recuperar no próximo vídeo, isso eu garanto. Vamos ver, deixa eu pensar, cara. Olha, Tordão. Energias positivas. A energia positiva minha, ó. Toma o monitor desligado. Bora, bora. Depois o Tordão desligou o monitor vai dar bom, pessoal. Cara, seguinte. 828 dólares pode vir de 207 até 3.315. 3.000 dólares, hoje, deve estar valendo uns 17.000 reais quase. Dá pra comprar um carro usado e é metade de um carro novo isso, tá ligado? Dependendo do carro. Então, pessoal, bora lá. Please. 3.000 dólares. 3.000 dólares. Mano. Alô? Prejuízo. 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 Muito feio. É, feio. Ah, meu Deus. Nossa. Cara, é uma faca linda. Vou parar com ela aqui, a gente vai tentar recuperar no próximo vídeo. Não a posta que nem eu, cara. Vai com calma aí, lá no Discord. Vem entrar no Discord, você vê, todo dia tem pessoal profitando muito lá. Mano, e eu, cara, eu gosto de arriscar mesmo e eu tô meio azarada. Então, cara, junto a essas duas coisas não é bom. Você tem que abrir com calma ali, com cautela, indo devagarzinho. É muito fácil de profitar. Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Até a próxima.